Oi, pessoal do canal, tudo bem? A nossa videoaula de hoje vai ser esse lindo suplá Natal 2020, tá? Confeccionado no barbante ordem 6, branco e vermelho e com flores de aplicação. Todas as peças, tá? Já tem videoaula aqui no canal, mas eu regravei esse suplá nessa versão pra vocês, bem econômico. As aplicações, as videoaulas estão todas aqui no canal, numa playlist aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, já se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho e deixa aquele super like e o seu comentário. A nossa peça ficou assim, tá, pessoal? É uma peça bem básica, porém, que com esse detalhe de aplicação ficou muito lindo, no meu ver, tá bom? Então, espero que vocês gostem da videoaula, tá? Já pega o barbante aí, barbante ordem 6, esse aqui é o Eco Brasil branco e o Eco Brasil vermelho, tá? Agulha 3.5, tesoura, tá? E bora pra videoaula, não esquecendo que na descrição desse vídeo você encontra o link do Mercado Livre, para comprar direto da fábrica com preço parcelado em até 12 vezes sem juros no cartão, tá bom? Então, bora lá pra nossa videoaula. Então, pessoal, vamos dar início à videoaula, tá? Eu vou usar o barbante ordem 6 da Eco Brasil a cor branco, tá? O número 15, e vou usar também no bico de acabamento o Eco Brasil, ordem 6, 09, o vermelho, tá? Nas aplicações, eu vou usar essa florzinha que já se encontra aqui no canal, tá? Vou deixar o link numa playlist pra vocês, a florzinha que eu coloquei uma pérola dourada, as folhinhas também já tem no canal a videoaula, vou deixar também na playlist pra vocês, e dois mini botão, tá? Então, eu vou usar pra cada suplá, uma flor, dois mini botão e duas mini folhas, tá? Confeccionada na linha fina, tá bom? E pra fazer o suplá, eu vou usar a agulha 3,5, tá bom? Então, vamos dar início à nossa videoaula com o suplá, tá bom? Então, com o barbante Eco Brasil branco, eu vou dar a minha laçada inicial pra fazer o meu anel mágico, deixando sempre um pedacinho de fio para os arremates, tá? Vou laçar o meu fio e vou subir aqui três correntes, uma, duas, três. Mais uma de separação, fiquei com quatro. Venho no meu anel mágico, faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, laça, venho no anel mágico, mais um ponto alto. Uma correntinha, volto no anel mágico, um ponto alto. Uma correntinha, venho no anel mágico, um ponto alto. Aqui, eu tenho cinco pontos. Eu vou fazer o total de doze pontos altos separados por uma correntinha. Agora, eu tenho seis, sete, oito, nove, e doze. No décimo segundo, doze, vocês fazem uma correntinha pra ele, tá? Então, eu tenho dois, quatro, seis, oito, dez, doze correntinhas, correto? Doze pontos altos separados por uma corrente. Vem no cordão do anel mágico e puxo. Fechando, assim, o meu círculo mágico. Fiz aqui uma correntinha, vou finalizar na terceira aqui com um ponto baixíssimo, ficando assim o meu trabalho. Agora, vou pra dentro do espaço de uma corrente com um ponto baixíssimo. subo três correntes, laço, venho no mesmo lugarzinho, coloco um ponto alto, ficando com dois. Uma correntinha de separação, vou no próximo espaço, coloco dois pontos altos no mesmo lugar. Uma correntinha, vou pro próximo espaço, e novamente coloco dois pontos altos. Tá? Uma correntinha, vou no próximo, dois pontos altos. Então, nessa carreirinha, a gente vai fazer pra cada espacinho da carreira anterior, dois pontos altos. E pra separar, sempre uma correntinha, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, dois pontos altos, uma corrente. Próximo espaço, dois pontos altos, uma corrente. Próximo espaço, dois pontos altos, uma corrente. E vou fazer assim, por toda a volta do trabalho. Dei toda a minha volta, fazendo em cada espaço de corrente da carreira anterior, dois pontos altos. E pra separar, sempre uma correntinha. Então, fiz aqui meu último grupo, uma correntinha, vou finalizar na terceira com um ponto baixíssimo. Tá? Agora, eu vou caminhar pro próximo ponto, e pra dentro do espaço de correntinha, com ponto baixíssimo. Vou subir três correntes, laço, no mesmo lugar, um ponto alto, laço, e no mesmo lugar, um ponto alto. Ficando com três. Três, uma correntinha de separação, vou pro próximo espacinho, e coloco novamente aqui dentro, ó, três pontos altos. Ó, uma correntinha, vou pro próximo espacinho, três pontos altos. Uma correntinha, próximo espaço, três pontos altos. E vou seguir essa mesma sequência por toda a volta do trabalho. Prontinho, pessoal. Terminei toda a minha volta, fazendo três pontos altos em cada espaço de corrente, pra separar, sempre uma correntinha. Cheguei aqui, ó, no último, três pontos altos, uma corrente, vou finalizar na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Ficando assim o nosso trabalho. Vou caminhar com ponto baixíssimo, até chegar no próximo espaço de correntinha. Cheguei no espaço, agora, vou subir três correntes, no mesmo lugar, um ponto alto, uma correntinha, e no mesmo lugar, mais dois pontos altos, fazendo assim, o nosso leque. Então, ficamos, um ponto alto, segundo ponto alto, uma correntinha, e dois pontos altos. Tudo no mesmo espacinho. Laça, vou pro próximo espaço, e novamente, eu vou repetir o leque, ó. Dois pontos altos, uma corrente, e dois pontos altos no mesmo lugar. Laça, o próximo espaço, novamente, ó. Dois pontos altos, uma corrente, e dois pontos altos no mesmo lugar. Laça, o próximo espaço, novamente, o leque, ó. Dois pontos altos, uma corrente, e dois pontos altos no mesmo lugar. Então, essa é a sequência por toda a volta do trabalho. Prontinho, pessoal, dei toda a minha volta, fazendo nos espaços de corrente da carreira anterior, o leque de dois pontos altos, uma corrente, e dois pontos altos. Terminado aqui, então, o meu leque, venho aqui na terceira corrente, finalizo com ponto baixíssimo, correto? Vou caminhar pro próximo ponto, com ponto baixíssimo, e pra dentro do espaço do leque, com ponto baixíssimo. Subo três correntes, laça, no mesmo lugar, um ponto alto, ficando com dois. Uma correntinha entre um leque e outro, também vou colocar dois pontos altos. Uma correntinha dentro do leque, dois pontos altos. Uma correntinha entre um leque e o outro, dois pontos altos aqui. Uma correntinha no centro do leque, repito, dois pontos altos. Uma correntinha entre um leque e o outro, dois pontos altos aqui, tá? Então, nessa carreira, entre dentro do leque, dois pontos altos. Faz uma corrente entre um leque e o outro, dois pontos altos. Faz uma corrente dentro do leque, dois pontos altos. E será assim por toda a volta do trabalho de vocês. Prontinho, pessoal. Dei toda a minha volta fazendo a sequência que eu acabei de passar pra vocês. Fiz aqui entre um leque e o outro, ó, os dois pontos altos, uma corrente. E vou finalizar na terceira aqui, fechando assim a minha carreira. Vou caminhar com ponto baixíssimo pro próximo ponto. E pra dentro do espaço de corrente com ponto baixíssimo também. Subo três correntinhas, laço e trabalho aqui no mesmo lugar. Mais dois pontos altos. Ficando com três. Uma correntinha, próximo espaço de corrente, três pontos altos. Dois, três. Uma correntinha, próximo espacinho, três pontos altos aqui. Dois, três. Uma correntinha, próximo espacinho, três pontos altos. Então, pessoal, por toda a minha volta agora, em cada espacinho de corrente da carreira anterior, eu vou colocar três pontos altos. Em todos os espacinhos. E pra separar cada grupinho de três pontos altos, sempre uma correntinha de separação, tá? Então, vou fazer assim, ó. Reparem que eu tô fazendo três pontos altos, uma corrente. Vou pro próximo e repito, três pontos altos, tá? Vou fazer assim, por toda a volta do meu trabalho. Seguindo essa mesma sequência que eu acabei de passar pra vocês, tá? Então, eu vou terminar a minha volta e já retorno. Prontinho, pessoal. Terminei toda a carreirinha, fazendo pra cada espaço de corrente da carreira anterior, três pontos altos. E pra separar cada bloquinho, apenas uma correntinha. Cheguei aqui, eu fiz meu último bloco, uma corrente, vou finalizar de baixo pra cima. Na terceira correntinha, com ponto baixíssimo, finalizando assim, mais essa carreira. Vou caminhar com ponto baixíssimo, até o próximo espaço de uma correntinha, tá? Vou subir três correntes, vou laçar o fio no mesmo lugar. Vou colocar mais dois pontos altos. Ficando, novamente, com três pontos. Uma correntinha, vai pro próximo espaço e repete três pontos altos. Essa carreira, ela é meramente igual à última que a gente acabou de fazer. Pra cada espaço de uma corrente, vocês irão colocar três pontos altos. E pra separar, sempre vocês irão colocar uma correntinha de separação. Sempre eu falo pra vocês, escuta o que eu tô falando, porque eu sempre explico bem certinho pra não sobrar dúvida, tá? Então, fiz uma corrente, ó, vim pro próximo espaço, três pontos altos. Uma corrente, vou pro próximo espaço, três pontos altos. Ela é igual à que a gente acabou de fazer. Então, eu vou dar toda a volta e já retorno. Prontinho, pessoal, terminei mais essa carreira, tá? Fazendo os grupinhos de três pontos altos no mesmo lugar e separando o grupo do outro, sempre uma correntinha. Fiz aqui, ó, minha corrente, vou finalizar na terceira com um ponto baixíssimo. Fechando assim, mais essa carreirinha junto com vocês, tá? Próxima carreira, vou caminhar, ó, um ponto baixíssimo até o próximo espaço de uma corrente. Vou subir três correntinhas, laça, e dentro do mesmo espaço aqui, eu vou trabalhar mais dois pontos altos. Ficando com três, novamente. Uma correntinha, vou pro próximo espaço, três pontos altos dentro desse espaço de corrente da carreira anterior. Uma correntinha, próximo espaço, três pontos altos aqui também. Essa carreira continua sendo idêntica às últimas duas que vocês acabaram de fazer, tá? Então, faça aí o de vocês, em cada espaço de corrente da carreira anterior, trabalhem três pontos altos. E pra separar um grupo do outro, sempre uma correntinha de separação. Eu vou dar toda a volta aqui no meu, repetindo essa mesma sequência, e já retorno pra gente dar sequência ao trabalho. Prontinho, pessoal, terminando a minha carreira aqui, ó. Fiz meus últimos três pontos, vou fazer uma correntinha de separação. E vou vir aqui, ó, na minha terceira correntinha com ponto baixíssimo. Gente, acabei de pegar a agulha errada, desculpa. Vou caminhar agora com ponto baixíssimo até chegar nesse espaço de uma corrente, tá? Então, ó, ponto baixíssimo, ponto baixíssimo, cheguei no espaço, ó, ponto baixíssimo. Agora, a gente vai trabalhar duas, uma, duas, três correntes, tá? Laça, no mesmo lugar, um ponto alto, uma correntinha, e no mesmo lugar, mais dois pontos altos, formando assim, um leque, tá? Fez o leque, laça, vai pro próximo espaço e repete, ó. Um, dois pontos altos, uma corrente. Laça, no mesmo lugar, ó, dois pontos altos. Laça, próximo espaço, o leque. Dois pontos altos, uma corrente, e dois pontos altos no mesmo lugar. Então, ó, pra cada espaço de corrente da carreira anterior, eu tô colocando um leque. De dois pontos altos, uma corrente e dois pontos altos. Pra ir pro próximo leque, eu apenas laço e vou direto, tá? Não tem correntinha de separação entre um leque e o outro. Então, eu vou fazer toda essa voltinha e já retorno. Terminando, então, agora, a minha carreira de leque, tá? Fiz aqui meu último leque, vou finalizar na terceira correntinha, pessoal, com ponto baixíssimo, tá? Agora, a gente vai caminhar pelo próximo ponto com ponto baixíssimo e pra dentro do leque com ponto baixíssimo. Próxima carreira, lá, lá. Três correntes, volto no mesmo lugar, um ponto alto. Uma correntinha, entre um leque e o outro, dois pontos altos aqui. Ficando assim, uma correntinha no centro do leque, ó, dois pontos altos. Uma correntinha, entre um leque e o outro, ó, dois pontos altos aqui. Uma correntinha no centro do meu leque, dois pontos altos. Uma correntinha, entre um leque e o outro, faz dois pontos altos aqui. Então, pessoal, dentro do leque, dois pontos, entre um leque e o outro, dois pontos. E sempre pra separar, uma correntinha apenas, tá? A gente vai ter que ter essa carreira e mais uma também seguindo a mesma sequência. Em cada próxima, em cada espaço de uma corrente, vocês vão colocar dois pontos. E pra separar cada bloco, uma correntinha de separação. Então, faça essa e a próxima, e eu já retorno pra gente dar sequência ao trabalho. Prontinho, pessoal, ó. Terminei as duas carreiras de bloquinho de dois pontos altos, tá? Agora, a gente vai fazer a próxima carreirinha. Então, vamos caminhar com ponto baixíssimo pra dentro do próximo espaço de uma correntinha. Vou subir três correntes, no mesmo lugar, vou construir mais dois pontos altos, formando o meu primeiro bloco de três pontos, contando com as três correntinhas iniciais. Uma correntinha de separação. Vou pro próximo bloquinho e trabalho, ó, um, dois, três pontos altos. Uma correntinha, próximo espacinho, um, dois, três pontos altos. Uma correntinha, próximo espaço, novamente, ó. Três pontos altos dentro do espaço de corrente. Uma correntinha, próximo espacinho, três pontos altos, novamente. Uma correntinha, próximo espacinho, três pontos altos, novamente. Então, essa carreira vai ser assim, ó. Pra cada espaço de uma corrente da carreira anterior, vocês vão colocar bloquinhos de três pontos altos. E pra separar cada bloquinho um do outro, uma correntinha apenas, tá? Então, façam aí o de vocês e eu já retorno. Prontinho, pessoal. Terminei a carreirinha de pontos, de três pontos altos trabalhados juntos, com uma correntinha de separação entre cada bloquinho. Vamos... Ah, finalizei com ponto baixíssimo aqui na terceira, tá? Vou caminhar novamente com ponto baixíssimo. Então, pra dentro do espaço de corrente aqui, vou subir três correntinhas, vou laçar e no mesmo lugar, vou trabalhar dois pontos altos. Formando um bloquinho novamente com três pontos. Então, fiz os três pontos, vou fazer uma corrente, vou pro próximo espaço, ó, e vou trabalhar três pontos altos aqui também. Uma correntinha, vou pro próximo espaço e trabalho três pontos altos. Uma correntinha, próximo espaço, novamente, ó, três pontos altos. Uma correntinha, próximo espaço, três pontos altos. E vou fazer essa carreira todinha assim, tá? Trabalhando bloquinhos de três pontos altos e separando os bloquinhos sempre com uma correntinha, tá? Então, façam aí de vocês e eu já retorno. Prontinho, pessoal, terminei novamente a carreira, tá? Vou finalizar aqui com uma correntinha, no terceiro, a correntinha com ponto baixíssimo, tá? Agora, eu vou caminhar com pontos baixíssimo até chegar aqui, ó, no espaço de uma corrente, eu vou fazer um ponto baixo, tá? Cinco correntes, vou pro próximo espacinho, um baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes, próximo espacinho, um baixo, tá? E vou fazendo isso por toda a volta do trabalho. Então, pessoal, eu vou fazendo cinco correntes, prendo com baixo no espaço de corrente. Uma, duas, três, quatro, cinco, prendo com baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, prendo com ponto baixo. Por toda a volta, tá? Então, a gente vai ficar com essas argolinhas aqui, tá? Tá vendo? Um monte de argolinha. Então, a gente vai fazer toda a volta essas argolinhas de cinco correntes, prendendo no espaço com um ponto baixo, tá? Então, faça aí o de vocês e eu já retorno. Prontinho, pessoal. Vim fazendo, ó, todas as argolinhas de cinco correntes, prendendo com ponto baixo, tá? Cheguei aqui, vou fazer as minhas últimas cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. E vou prender aqui, ó, no ponto baixo que eu iniciei com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha pra travar o fio. E vou cortar o meu fio branco. Porque agora eu vou usar a cor vermelha. Então, vou puxar o fio aqui. Vou pegar aqui esse fio e vou passar por entre essas correntinhas da primeira argolinha aqui. Pra quando eu vim com o meu fio vermelho, eu já vim escondendo ele e arrematando ele muito bem, tá? Então, vocês façam aí o de vocês, ó. Essa pontinha depois eu colo e corto. Ficou assim, gente. A base, até agora, ela tá medindo 41. Ó, eu vou tentar mostrar pra vocês, ó. Peraí que eu tirei lá da coisa. Aqui, ó. 41, quase 42, tá? Se vocês quiserem fazer maior, vocês escolhem. Agora, eu vou usar o Eco Brasil Vermelho, ordem 6, tá? Pra fazer o bico de acabamento, tá? Então, eu vou laçar o fio aqui. Vou vir aqui em qualquer uma dessas argolinhas. E vou botar aqui dentro agora. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Peraí, pessoal. Vou fazer um ponto baixíssimo. Ai, Jesus, gente. O fio tá enroscando aqui. É porque não é pra ser ali naquela argola, pelo jeito. Aí, agora deu certo. Um ponto baixíssimo. Subo três correntes. Laça. E no mesmo lugar, eu vou trabalhar seis pontos altos. Pra formar sete. Então, eu tenho três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Fez sete pontos. Vou na próxima argola, um baixo. Laço, vou pro próximo. E trabalho agora. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. e sete. E sete. Vem pra próxima argola, um ponto baixo. Laça, vai pra próxima. Novamente, sete pontos altos, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. e sete. E sete. Vem na próxima, prende com baixo. E tá ficando assim o meu trabalho, tá? Então, eu vou fazer por toda a volta. Um. Em uma argolinha, eu coloco sete pontos, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. sete. Na próxima, eu prendo com ponto baixo, tá? E vai ficando assim, ó. O trabalho de vocês. Deixa eu arrumar aqui, gente. Se tá por baixo, tá embalando aqui. Ó. Ele fica bem sentadinho, tá? Então, eu vou fazer toda essa voltinha. E já retorno pra gente... Dar continuidade aqui ao nosso trabalho. Prontinho, pessoal. Fiz toda a carreira. Numa argolinha, faço sete pontos. Na outra, prendi com ponto baixo. Cheguei aqui, ó. Deu certinho a contagem, tá? Então, após fazer sete pontos altos, vou prender com ponto baixo. Vou vir aqui, ó. Na terceira correntinha pra finalizar essa carreira. Vou dar uma correntinha pra travar o fio. Vou cortar aqui o meu fio. Fechando assim, essa carreirinha aqui. Vou passar o fio aqui pra parte de trás, tá? Pra depois eu fazer aquele arremate que eu já ensinei anteriormente. Em vários vídeos aqui. Divide o fio em dois. E passa por entre os pontos fazendo os nozinhos, tá? Depois corta o excesso. E dá um pinguinho de cola. Pra não ter perigo de soltar. Tá bom? Então, assim ficou o meu suplá, tá? Agora, pessoal, vou dar uma dica aqui pra vocês. Se vocês quiserem fazer aqui na beiradinha do vermelho. Com a linha Mila, tem a cor juta claro, que parece dourado. Ou aquele fio inserado rabo de rato, também dá super certo você fazer um detalhe em dourado aqui, tá? Porém, a minha peça já tá pronta, tá? Ficou assim, ó. Bem redondinha. Lembrando depois, gente, de fazer o arremate do anel mágico, tá? Aperta bem ali, não esgarça muito o ponto, faz o arremate, tá? A minha peça terminou no tamanho de 45 centímetros, tá? É um suplá grande, porém, como ele vai aplicação, pessoal, ele tá no tamanho bom. Então, agora, com a florzinha de aplicação que já tem videoaula aqui no canal, eu vou botar o suplá assim pra vocês poderem enxergar. Eu vou depois colar ela aqui, ó, bem no cantinho, ó, a flor. Um botão desse lado, ó. Um botãozinho do outro lado. Tá vendo? Uma folhinha, uma mini folhinha, né? Que todas essas aplicações já tem a videoaula, eu vou deixar a playlist aí na descrição, tá? E outra folhinha. E eu vou colar com cola fria de silicone, tá? É, Lala, posso fazer outra flor no lugar dessa? Fica a seu critério. Também, se você quiser colocar aqui, ó, nessa primeira carreira aqui de quadradinho. Uma fita de lurex, que é a fita ribon da Barbante Soberano, na cor dourada, pra dar mais um charme a peça. Ou até mesmo, uma fitinha de cetim também, fica super bonito também, tá, pessoal? Então, essa ficou a peça, ficou assim. Eu vou arrumar ela aqui na bancada pra mostrar pra vocês como que ficou o resultado final, tá? Tá? Então, ó, ela ficou assim, pessoal, olha. Que bonito que ficou. Se você não quiser usar aqui na parte de baixo, quando você for servir, você pode usar assim, ó. Na parte de cima. Então, o prato fica pra cá, um talher aqui, outro aqui e a flor lá em cima. Porém, eu acho que fica mais bonito aqui embaixo, né? Pros convidados, quando for jantar na sua casa, ver o detalhe das aplicações, tá? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. É um suplá muito econômico. Depois, eu vou deixar na descrição do vídeo a quantidade que eu gastei em branco e em vermelho, tá? Lembrando que é uma junção. Esse suplá aqui já tem videoaula dele aqui no canal. Na cor verde e vermelho pro Natal. Vou deixar a playlist de todos os suplás que eu tenho na descrição do vídeo. Juntamente com a playlist dessas aplicações aqui, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Agradecendo a presença de todos. Meu, muito obrigada a você que já é inscrito aqui no meu canal. De coração, que Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever, ativar o sininho, comentar, tá? Você vai ser sempre bem-vindo aqui, tá bom? Então, vamos ficando por aqui. Agradecendo a presença de todos. Pedindo ao bom Senhor Jesus Cristo que ele se faça presente na sua vida, na sua casa, na sua família. Que nunca falte o pão de cada dia nas nossas mesas pros nossos filhos. Então, grande beijo no coração, pessoal. Deixa aí o super like e até amanhã.